Há tanta gente na vida e alguns morrem a estudarem, mas não por mim que me diga quem formou a terra e o mar. Quem formou os ceirais e quem formou árvores de fruta. E eu procuro quem me escuta quem formou os animais, quem formou os monarais do carreira fornecida. E como há que foi-se assim de tanta coisa a temerem, ninguém me sabe dizer há tanta gente na vida. O homem tudo conduz com o que ele tem aventado, ele há que tem explorado e aquilo que a terra produz. Mas quem há que formou a luz para não ter de capacidade, quem pôs estrelas no ar e quem formou o universo. O homem nada conhece e alguns morrem a estudarem. Quem há que domina o tempo para ser também dominado e de quem cria flores no prato, quem há que teve esse talento. Quem há que protege o vento, para a nuvem ser movida e para a água ser bem chovida, quem assiste ao rogador e para a cura toda do doutor. Não há nem o primeiro que me diga. Acabou.